Desde os habitantes das cavernas até os habitantes da cidade de hoje, a humanidade há muito tempo olha para as estruturas em que residem como abrigo. Em sua essência, as casas são um reflexo das pessoas que optam por morar lá, e no topo do mercado, essas casas exibem arte e inovação incomparáveis. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir se você ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixa seu joinha no vídeo para nos ajudar. Se inscreveu no canal? Deixou seu joinha? Agora confira comigo, 10 casas mais incríveis do mundo! Palácio das Bolhas, França Com vista para a Baía Azul, cintilante de canes, no sul da França, o Palácio das Bolhas do estilista Pierre Cardin é uma anomalia arquitetônica composta de vagens em forma de bolhas interligadas. A mansão possui algumas vantagens modernas muito necessárias, como uma piscina à beira-mar e um anfiteatro ao ar livre de 500 lugares com vista para a Baía. Espalhada em quase 3.900 metros quadrados, a propriedade apresenta 10 quartos e 7 banheiros, avaliada em 446 milhões de dólares. Vila Les Cedres, França Situado em 35 hectares, na costa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, a Vila Les Cedres exibe a proveniência e a arquitetura rica que a França é conhecida. Construído em 1830, a mansão de 5.500 metros quadrados está equipada com 14 quartos. Uma estátua de bronze de Atena fica de guarda sobre a propriedade palaciana e as estradas curvas, ladeadas por palmeiras e cedros, levam à morada imponente, avaliada em 418 milhões de dólares. Chartwell State Estados Unidos Quando chegou ao mercado em agosto do ano passado, o Chartwell State, em Bel Air, Califórnia, tornou-se o mais caro dos Estados Unidos. A residência, de 25.000 metros quadrados, foi originalmente construída pelo arquiteto Sander Spaulding na década de 1930. Influenciada pela arquitetura neoclássica francesa do século XVIII, a propriedade revestida de calcário possui 15 quartos e 18 banheiros. Espaços clássicos de entretenimento percorrem por toda parte. A mansão também inclui uma quadra de tênis, piscina de 15 metros e estacionamento coberto para 40 carros. Se a casa parece um pouco familiar para você, pode ser porque ela serviu como a mansão da família Clempath. Mais tarde, foi comprado pelo presidente da Univision, Jerry Perencio, que supervisionou uma reforma multimilionária que restaurou e modernizou a residência. Avaliada em 195 milhões de dólares. Odeon Tower Sky Penthouse Mônaco Ao chegar ao mercado em 2014, o Odeon Tower Sky Penthouse ganhou as manchetes por seu preço estonteante e arquitetura notável. A cobertura de cinco andares, que fica no topo de um arranha-céu na costa do Mediterrâneo, possui paredes de vidro do chão ao teto que oferecem vistas de 360 graus da orla. Espalhado por 10 mil metros quadrados, o Palácio do Céu possui cinco quartos e cinco banheiros. Mas uma das características mais importantes é um tobogã que transporta os moradores de uma pista de dança envolta em vidro para uma piscina infinita, com vista para as águas azuis cintilantes do Mediterrâneo. Avaliada em 387 milhões de dólares. Molokai Ranch, Estados Unidos Abrangendo cerca de 35% da ilha de Molokai, a extensão de aproximadamente 32 quilômetros da costa escarpada, praias ensolaradas, florestas tropicais, reservas naturais e pastagens. Há uma fazenda de gado de 1,2 mil hectares, além de dois campos de golfe e um hotel posicionado no lado oeste da ilha. O rancho está localizado perto do colorido sistema de recifes costeiros do Havaí, avaliada em 262 milhões de dólares. Sandow Lakes Ranch, Estados Unidos Provando que tudo é realmente maior no Texas, o Sandow Lakes Ranch abrange quase 2 mil hectares no estado da Estrela Solitária. Postos verdes, pântanos protegidos e zonas úmidas ajudarão os compradores a se sentirem realmente em casa. Uma variedade de vida selvagem e aves aquáticas habitam na área. Como um bônus adicional, a propriedade vem com direitos de água e minerais, avaliada em 250 milhões de dólares. Mesa Vista Ranch, Estados Unidos Mesa Ranch fica localizada no leste do Texas, Van Hando. A fazenda mostra 101 quilômetros quadrados de rios, colinas, planaltos e lagos artificiais. Embora o rancho possa ser remoto, você não precisa ir longe para as coisas boas da vida. O terreno inclui um pub de dois andares, um campo de golfe de nove buracos, uma capela, uma galeria de arte e um aeroporto privado, avaliada em 250 milhões de dólares. 908 Bel Air Road, Estados Unidos Bel Air 908 Bel Air Road é uma imensa propriedade revestida de vidro desenvolvida pelo cirurgião plástico de Los Angeles, Raj Conodia. Abrangendo quase 10 mil metros quadrados, a casa de especificação de nove quartos possui paredes de vidro do chão ao teto, uma fachada de calcário portuguesa e uma escada flutuante. Uma entrada de altura dupla prepara o terreno para mansão multinível, que inclui uma adega de 2 mil garrafas, um centro de bem-estar e uma cozinha de catering. Propriedade de valor incalculável The Manor, Estados Unidos Construído em 1988 por Aaron e Candice Peeling, o Manor é um oásis de 17 mil metros quadrados situados no coração de Holy Bean Hills, Califórnia. Situado em um lote de quase 5 hectares, a glamurosa residência, em estilo Hollywood, exibe calcário italiano, tetos de 30 pés e lustres majestosos. Sete quartos e sete quartos de funcionários ancoram a propriedade. Da sala de estar formal à biblioteca, há muitos espaços para se retirar para longas conversas ou estudos tranquilos, avaliada em 177 milhões de dólares. Jolie Pond, Estados Unidos Posicionado em um lote de 42 acres, a propriedade mostra a maior fachada do oceano nos Hamptons, cerca de 1.300 pés lineares, bem como uma casa principal de 20 mil metros quadrados. Originalmente construído para Henry Ford II e sua família em 1960, a residência renovada mantém muitas das suas características originais, desde lareiras de mármore e tetos moldados e portas francesas de parquet, com 12 quartos, incluindo duas suítes masters espaçosas. Lá fora, há uma piscina de 12 metros e spa, avaliada em 175 milhões de dólares. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve em nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Vamos fazer a Maratona Curiosa? Está aparecendo em sua tela dois vídeos que recomendamos você assistir. Te espero lá! Tchau, tchau!